Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo para formiguinhas de plantão que adoram cheiro de bolacha. Ou seria biscoito, ou seriam cookies? Não sei. Depende de quando você fala aí na sua região. Gente, na semana passada, trouxe pra vocês uma resenha completa da linha Cuide-se Bem Biscoito ou Bolacha da O Boticário. Inclusive, se você não viu essa resenha, corre aqui no canal e pesquise por Biscoito ou Bolacha que você vai encontrar todas as minhas percepções. Essa linha criou uma grande repercussão na internet. Se você acompanha aí o Instagram, o YouTube e as outras redes aí, você provavelmente viu que foi uma linha que dividiu opiniões. Muita gente adorou e muita gente criou expectativa demais e não gostou, que foi o meu caso. E particularmente, a minha maior decepção foi com o Body Splash, por N motivos. Pensando nisso, nessa decepção que eu tive com a O Boticário, trouxe pra vocês alguns cheirinhos totalmente característicos com cheirinho aí de biscoito, com cheirinho de cookies. Aqui no nosso canal, eu gosto muito de trazer perfumaria nacional. O nosso canal, eu acho que 90% do que eu trago aqui é perfumaria nacional. Mas eu confesso pra vocês que o brasileiro, as empresas brasileiras, elas manjam muito de cheiro de baunilha. E não era isso que eu estava procurando. Apesar de adorar cheiro de baunilha, não era isso que eu estava procurando. Eu estava procurando cheiro de biscoito, tá? Cheiro de cookie. Então, o que eu fiz? Encontrei uma empresa que me trouxe aí com propriedade, assim, com negócio surreal, cheiro de cookie e outros cheirinhos aí que são importados, tá? Com exceção, hoje eu trouxe alguns cheirinhos importados e eu espero muito que vocês gostem. Vou deixar aqui no box de informações todos os links das empresas, porque vocês sabem que coisas importadas, a gente tem que tomar o máximo de cuidado pra não comprar falsificado. Então, eu vou deixar os links aqui de onde eu comprei, pra que vocês possam procurar aí, se jogar, ver se tem o que vocês gostam. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, porque eu acho que vai ser, assim, de utilidade pública pra quem se decepcionou com a dona Boticário. E se você não se decepcionou, talvez você goste desse cheirinho também. Então, vamos lá, porque tem bastante coisa e eu não quero que esse vídeo fique extremamente longo. O primeiro que eu trouxe pra vocês é um hidratante, porque eu não tenho Body Splash, tá? Eu já senti o cheiro do Body Splash, mas confesso pra vocês que o hidratante me chamou mais atenção. Esse daqui é o Vanilla Mocha Cream, ou seria Vanilla Mocha Cream. Não sou muito boa de inglês, tá? Mas é o que tá escrito aqui, ó, Vanilla Mocha Cream, tá? É da Bath & Body Works. E, gente, essa marca é uma marca super famosa, é prima aí da Victoria's Secrets. Se eu não me engano, já ouvi falar aí por alguém, não sei se é verdade, mas já ouvi falar isso, que é como se fosse ao Boticário e a Eudora, sabe? Quando é do mesmo fabricante, e são marcas distintas, mas no mesmo fabricante. Então, tem uma qualidade impecável. E esse cheirinho aqui é de uma linha de café. Aqui a gente tem o Cream, eu sei que tem o Martini, e tem outros cheirinhos também que lembram essa parte de café. Então, o que você vai sentir aqui? Você vai sentir muita baunilha, é o cheirinho que você vai sentir. E, ó, é um hidratante que ele some com facilidade, ou seja, a sua pele vai sugar, vai absorver. E é um cheiro que lembra muito, muito cheiro de bolacha, cheiro de cookies. Só que sabe aqueles cookies que seriam com gotinhas de chocolate amargo, ou com gotinhas de café? Porque é o que você sente aqui. Você sente algo abaunilhado, você sente o café. No Body Splash, você sente com muito mais evidência. Essa parte amarga. É um tipo de hidratante que, quando você passa, você se assusta um pouco. Sabe aquele amargo do café? Quando você toma o café mesmo, antes de você degustar aquele gostinho do café, vem aquela parte amarga, um amargor mesmo que vem. E é o que você sente aqui. Então, quando você passa, antes de vir até você, até o seu olfato, o cheirinho da baunilha, o cheirinho de cookies, vem essa parte amarga. E é uma parte amarga real. Então, assim, talvez você compre aí, experimente, fala assim, mas, gente do céu, que cheiro amargo é esse? Que cheiro é esse? Gente, é só na saída. E garanto pra vocês que no Body Splash é muito mais forte. Só que depois, quando vai se acalmando, é um cheiro delicioso, abaunilhado, é um cheiro cremoso. Não é à toa que tem o cream aqui, né, pra vocês. E, gente, é um cheiro muito bom. É um cheiro, assim, que eu acho que chegou muito, mas muito perto do cheiro de cookies, cheiro de bolacha saindo do forno. É um cheiro muito gostoso. Só que eu sinto essa parte amarga. Vamos colocar uma ilustração melhor. Sabe quando você vai tomar o seu café da tarde, vamos supor, pra quem toma, né? Qual o seu café da manhã? Vai tomar aquele café com aquela xícara bem grande de cappuccino e biscoitinhos? É aquilo. Sabe aquela sensação de você mastigar um pedaço de biscoito e tomar o café por cima? É o que você sente aqui. É um cheiro extremamente delicioso. Eu até coloquei no meu Instagram, hoje, uma combinação que eu fiz, e muita gente me perguntou que hidratante era esse. Pois bem, é da Death by Works, tá, gente? Não é extremamente caro, ele é importado, sim. É um tipo de hidratante, não só o hidratante, mas a marca, que vocês têm que tomar cuidado com quem vocês compram, porque muita gente falsifica, tá? Eu conheci uma moça aqui que vende pelo Instagram mesmo, tá? Vou tentar deixar o Instagram dela aqui pra vocês, no box de informações. Chamem ela, entrem em contato, tá? Eu não estou sendo paga pra falar nada disso, tá, gente? Eu apenas comprei e estou falando pra vocês a minha experiência. Já tenho faz um tempinho, mas é um cheiro delicioso. E se eu não me engano, ela postou recentemente que ainda está disponível, tá? Então, se você tiver curiosidade, se joga, porque tem o cheirinho aí de biscoito, tem o cheirinho de cookie, só que na saída você vai sentir essa parte amarga. Então, é literalmente como se você estivesse tomando um café e mastigando um pedaço bem grande de biscoito. Então, é um cheiro muito bom e vale muito a pena. Um outro que eu trouxe pra nós é o nacional, que eu falei pra vocês. E, gente, eu preciso enaltecer essa marca. Essa daqui eu conheci recentemente. E, assim, de todos que eu vou mostrar pra vocês, até na Bath & Body Works, tá? De todos. Essa marca é, assim, cheiro de cookie. O que você vai sentir aqui é cheiro de cookie. Não é o cheiro que chega perto de cookie, chega perto de bolacha. Não, é o cheiro do cookie, tá? Gente, essa marca eu conheci recentemente, que é a Vibrandt, tá? E a fragrância, ela chama cookie. Cookie biscoito. Quando você entra no site, pelo que eu sei, ela tem uma loja na Shopee também, mas não foi por lá que eu adquiri, tá? Foi pelo site mesmo da Vibrandt, que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. E, gente, que cheiro de cookie é esse? Quando você entra no site, primeiro que você quer comprar tudo, tá? Já começa por aí. Se você não tiver controle emocional, nem entre no site. Porque é tudo tão caprichado, sabe? É tudo tão bonito. Sabe aquele tipo de marketing que te chama a atenção? E, pelo que eu vi lá, já vou até dar um spoiler pra vocês. Ela tem um perfume e um body splash que ele lembra o Egeodote, tá? Ele é como se fosse um inspirado. E eu já tô louca por ele também, tá? Mas esse daqui, na hora que eu vi, foi o que mais me chamou a atenção. Porque, imagine, você está procurando um cheirinho de cookie. E você encontra um perfume que chama cookie. Muito barato. Gente, eu acho que eu paguei R$44,00 isso daqui. R$250,00. É perfeito. A embalagem é muito bonita. E tem cheiro de cookie. Ah, Polly, mas que cheiro de cookie? Qual cookie? Sabe, não sei se você já fez, mas eu acho que muita gente já deve ter feito. Quando você faz cookie caseiro, você faz ali na sua casa, sabe aqueles cookies de manteiga de amendoim? Pasta de amendoim? É o que você vai sentir aqui. Não é cookies com chocolate. Essa parte aqui eu nem concordo, tá? Da embalagem, porque aqui eles mostram cookies como se fosse com M&M's, né? Mas não é isso que eu sinto. São cookies com manteiga de amendoim. Gente, esse cheiro é o tipo de cheiro que eu tô viciada. Eu estou viciada nesse cheiro. É cheiro de cookie. É cheiro de cookie quentinho, saindo do forno. Não sei se vocês têm esse hábito, mas muita gente faz biscoitos no Natal. E muitos desses biscoitos não são aqueles biscoitinhos de gengibre. São cookies. E é o que você sente aqui. Aquela massa abaunilhada que você amassa ali, coloca no papel manteiga e coloca pasta de amendoim por cima. Gotinhas de pasta de amendoim. Então eu não sinto M&M's aqui. Eu não sinto cheiro de chocolate. Nada disso. Eu sinto cheiro de cookie. A casquinha da bolacha. Que eu acredito que se o Boticário tivesse feito parecido, gente, ia fazer um sucesso. Porque isso daqui, quando você sente, é como se você estivesse entrando em uma fábrica de biscoito. É muito cheiroso. É muito barato. Fixa, projeta. E é um cheiro, assim, surreal, gente. Gente, eu queria muito que vocês pudessem sentir, sabe? Que tivesse uma tecnologia que passasse pra tela aí pra vocês sentirem esse cheiro. É cheiro de cookies com pasta de amendoim. Ah, Poli, tem cheiro de amendoim? Não é o cheiro do amendoim. É uma mistura de baunilha. Gente, é muito cremoso. É muito cheiroso. Isso daqui é muito cheiroso. Se você sentir uma vez e você gosta de cheiro de bolacha, você vai querer passar isso daqui todos os dias. É cremoso, é aconchegante. Eu sinto ele doce, só que é um doce tão confortável que é como se, literalmente, você estivesse pegando um pacote de cookies. Sabe aqueles cookies de nostalgia? Como se fosse o Chocook? Ou aquele cookie da Balduco? É o que você sente aqui. Por que eu tô citando esses pra vocês? Porque os cookies que eu tô falando aqui são esses que têm a casquinha de baunilha. Não são aqueles de chocolate. São esses daqui, que têm aquela casquinha de baunilha. Então, é o que você vai sentir. E, gente, vale a pena. E lá, pelo que eu estava vendo no site, ela tem sabonete, tem aromatizador de ambiente, tem hidratante, tem manteiga corporal, tem inspirados em Victoria's Secret. Ela tem uma infinidade de produtos. E, gente, se for com essa qualidade aqui, tá todo mundo feito. Porque é um cheiro maravilhoso. Esse daqui, pelo menos, é um cheiro maravilhoso. Eu tô falando, gente, assim, de coração mesmo. Porque eu acho que a gente tem que enaltecer o nosso mercado. Inclusive, vocês comentaram isso no meu vídeo, do meu vlog de casamento. Teve uma pessoa que falou assim, Polly, fiquei muito feliz de você ter usado um perfume nacional no seu casamento. E é o que eu gosto de trazer. Eu gosto de trazer perfumaria nacional pra gente. Eu trago nesses últimos casos aqui. Eu adoro perfumes importados, sim. Mas eu acho que a gente tem que enaltecer a nossa perfumaria. Só que quando acontece uma decepção dessa, a gente não tem pra onde correr, tá? Não tem. Só que esse daqui me surpreendeu. É um cheiro delicioso. Não é caro. Tem várias volumetrias. Essa é de 250. Mas, se eu não me engano, tem a de 120. Tem de 60. Tem vários tamanhos. E, gente, é barato. Vale a pena. Chega rápido. E é perfeito. Gente do céu. Cheiro de cookies com manteiga de amendoim. É o que você vai sentir aqui. É como se você estivesse dentro daquelas cafeterias que vêm aqueles biscoitos no Subway. Já comeram os cookies do Subway? É o que você vai sentir aqui, gente. É um cheiro delicioso. Apenas experimentem. E, por último, e não menos importante, depois que eu falei tanto desse cheirinho de cookie, trouxe pra vocês o Vanilla Sugar, também de Bath & Body Works, tá, gente? Esse daqui é um que eu adoro também. Só que esse, você sente como se fosse cookies com coco, tá? É como se... Porque os cookies, você... O que define o cookie mesmo é a base, que é aquela casquinha de baunilha. Que é o que você sente aqui, é o que você sente aqui, e é o que você sente aqui. Todos os cookies tradicionais... Tradicionais, né? Porque tem os de chocolate e afins. Mas os tradicionais têm casquinha de baunilha. Aí as pessoas colocam as gotinhas do jeito que elas querem. Colocam de frutas, de chocolate e afins. Aqui você sente a casquinha de baunilha, a casquinha tradicional. Só que você sente cacau, você sente fava tonka, você sente coco. É o que você sente aqui. É um cheiro delicioso. Inclusive, teve uma pessoa que veio no meu casamento, eu não sei exatamente quem é, mas teve uma pessoa que veio com esse cheiro. Na hora que a pessoa entrou, por isso que eu não sei quem é, porque várias pessoas vieram junto, e na hora que esse bolinho de pessoas entraram no salão, eu senti esse cheiro. Ou seja, exala, fixa, projeta horrores, e até agora eu não sei quem é. Inclusive, se a pessoa que veio e estava usando, está me assistindo, já fala aí que foi você que chegou aqui com cheirinho de vanilla sugar. Gente, é um cheiro muito bom. Cheiro de casquinha de baunilha, cookies mesmo, só que com coco, cacau e fava tonka. É para formiguinha de plantão. É gustativo. É um cheiro delicioso, gente. Isso daqui vale a pena. Vale cada centavo. E foi no mesmo lugar aí, tá, gente? Que eu adquiri os dois. Valem a pena. E vou falar uma coisa para vocês. Com relação à projeção e fixação, Bath & Body Works fixam e projetam muito. Tá, na mesma aí qualidade do Victoria's Secrets. Igual eu falei para vocês que eles são priminhos ali, né? Então, os dois são maravilhosos. Só que assim, mesmo sendo perfeitos, cheirinho de baunilha, cheirinho cremoso, cheirinho de cookies, o que ganhou foi esse daqui. Gente do céu. Esse daqui é o que ganhou. Aqui você vai pagar mais ou menos uns 120, 150 reais. Aqui mais ou menos uns 120. E aqui, em 250 ml, no máximo 50 reais. E é um cheiro perfeito. Então, gente, separei para vocês com muito custo, tá? Foi bem difícil. Porque assim, cheiro de baunilha não necessariamente é cheiro de cookie, tá? Existe um cheiro muito característico, que é o cheiro do biscoito. E é o que você vai encontrar muito aqui, tá? Aqui eu senti muito essa similaridade justamente por conta da casquinha do cookie. E depois vem essa parte do cacau, essa parte do coco, que dá essa certa característica do biscoito. E aqui você sente o biscoito, só que você sente mais a sensação. aquela sensação de estar tomando um café da tarde com biscoitinhos ali com cookies. E é delicioso. E, gente, se vocês gostam de cheiro de biscoito, cheirinho de cookies, experimentem, porque isso daqui é cheiro de cookie, é cheiro de biscoito. Apenas experimentem, porque vocês sabem que eu sou sincera. Eu não gosto de trazer coisa aqui que não seja verdade. Então, esses daqui são reais oficiais, os cheirinhos de biscoito que eu trouxe para vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora, deixa aqui nos comentários para mim. Polly, meu cheirinho de cookie é tal, é fulano, é ciclano, é o body splash da marca tal, é o perfume da marca tal. Deixa tudo aqui nos comentários e faça a sua indicação para mim do seu cheirinho de biscoito, aquele cheirinho de cookie que você adora. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!